Em português Dia do Diabo foi um filme amador de 2002 que conta a história de um grupo de rapazes com problemas de socialização. A história começa quando dois idiotas encontram a mandado de outro idiota uma esfera com poderes. Essa esfera era uma de sete esferas perdidas por um bairro de Portugal chamado Fidalguinhos. Voltando ao início da história, os dois idiotas encontraram a esfera do poder e ao procurarem as outras esferas depararam-se com um grupo de moleques que também estavam à procura das esferas. E logo rolo porrada da Grossi mais porrada porrada em todo o mundo e rolo mais porrada. Esse filme de baixo orçamento acabou ficando na gaveta das meias com Sheila Cholet. Aqui vemos uma cena marcante do filme em que os dois mausões fazem amor no capô do carro. Até que o mausão utiliza o poder da pedra não sei como o maluco descobriu a fórmula para ativar o poder mas a frase utilizada a controlar o caos foi o suficiente para evocar uma arma. Que logo botou tiro no moleque chamado Snelin que foi para o hospital com bala no peito. Então os amigos se juntaram e reuniram as esferas do poder e se vingaram do amigo idiota. Depois a história fica meio confusa. Olha a bunda desse gordo correndo pedindo ajuda aos caras. Luta aqui luta ali porrada aqui porrada ali só violência este filme. Vejam só a técnica de luta desses moleques que não viram a cara a uma boa luta. Esse filme tem cenas fortes que perturbam qualquer um. Ainda bem que esse filme não tem nem negro levando porrada se não iria rolar cena de racismo nos tempos de hoje. Efeitos especiais feito por crianças como Ultracemia 21 dão ao filme uma enorme cagada de efeitos que fazem qualquer um sangrar dos olhos. Seu veado olha o pinheiro. A banda sonora do filme foi feito por judeus a serem baleados na costa rica. Resumindo os caras andaram a porrada por causa das esferas do poder. Os dois veados mausões foram enviados para o limbo e os amigos no final viraram gays e se beijaram e fizeram amor. Fim desta merda de história.